Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. E esse é um programa que eu adoro fazer porque é um programa de utilidade pública que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira aqui. Só podia ser aqui na TVE. Aliás, eu quero mandar um agradecimento muito especial à equipe técnica da TVE que está permitindo que a gente faça o programa como está fazendo hoje. Eu aqui na minha casa e o convidado lá no escritório dele, na casa dele, colocando no ar essas coisas para que o programa não sofra nenhum tipo de solução de continuidade. A gente vai fazendo o programa sempre como ele sempre foi feito. E agora estamos em casa porque a pandemia está aí, né? E é muito melhor aqui porque aqui a gente não precisa apresentar de máscara, nada. Quando sai daqui, aí coloca a máscara. Esse programa é um programa de utilidade pública que começa às seis horas da tarde e que é reprisado no outro dia às sete e meia da manhã. Exceção da sexta-feira que reprisa na segunda-feira, tá bem? Vocês mandam perguntas para nós. Vocês podem mandar perguntas que vocês bem entenderem. E as perguntas podem ser encaminhadas pelo e-mail, que é o nosso e-mail. Você já está aí na tela para que vocês leiam, vocês saibam exatamente qual é o e-mail da TVE, qual é o e-mail do consumidor em pauta. Vocês podem mandar também por WhatsApp. Vocês usam o WhatsApp que está aí na tela também e nos mandam as perguntas. Façam as perguntas porque elas estão aqui, chegam aqui para serem respondidas. E também agora vocês podem mandar aqui, ó. Peguem o telefone nessa posição, coloquem aqui a gravar e gravem as perguntas. Não seja muito longa, porque televisão é um pouquinho de tempo, né? Então vocês façam a pergunta, mandem para nós e nós vamos respondê-las. E você vai ficar no ar assistindo exatamente aquilo que nós estamos perguntando e respondendo para você. Tá bom? Tá entendido? Esse programa vai ao ar também pelo Facebook. Quem tem página no Facebook, acessa ali. O endereço está aí na tela e você já assiste em onde estiver o seu consumidor em pauta. Se quiser esperar um, dois dias, você espera um pouquinho e ele entra também no YouTube. Tá certo? Então está certo. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que diz respeito a todos nós. Nós vamos falar das nossas aposentadorias. E por isso o programa hoje é sobre direito previdenciário. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa mais uma vez o doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos. Boa noite, doutor Gustavo. Tudo bem? Olá, Machado. Olá aos nossos telespectadores da TVE. Graças a Deus tudo bem, tudo em ordem. Seguimos em casa, né? Agora mais do que nunca. Mas felizmente estamos todos bem. Tudo bem. Que bom. Doutor Luiz Gustavo, saiu uma decisão do STJ essa semana que beneficia os vigilantes. O senhor poderia nos dar maiores detalhes sobre isso? Verdade, meu amigo. Durante muito tempo se tem discutido se a atividade de vigilante é uma atividade especial para fins de aposentadoria. Durante muito tempo está se discutindo isso, porque nós tivemos ao longo do tempo algumas variáveis na legislação previdenciária tratando desse tema. Até 1997, a atividade de vigilante armado era considerada como uma atividade especial e ela tinha um enquadramento que a gente chamava enquadramento por atividade. Ou seja, bastava que o segurado comprovasse que elaborou o portando arma de fogo e esse período ele era reconhecido como um tempo especial para fins de aposentadoria. O período posterior a 97, no entanto, passou a ensejar muita discussão. E agora, na semana passada, o STJ tomou uma decisão muito importante num recurso chamado de recurso repetitivo, porque ele foi recebido como um recurso repetitivo por abranger uma discussão de âmbito nacional, digamos assim. Essa decisão que foi tomada pelo STJ, obrigatoriamente vai ter que ser cumprida por todos os juízes de primeiro grau e pelos tribunais do país inteiro. E o STJ decidiu que a atividade de vigilante e também a atividade de vigia, ou seja, aquele que não porta arma de fogo, pode ser reconhecida como especial mesmo no período posterior a 1997, desde que se prove que o trabalhador, o segurado do INSS, desempenhou suas atividades em condição de risco. E essa prova é possível de ser feita através de laudo fornecido pela empresa, perfil profissiográfico previdenciário, enfim. Então, as portas voltam a se abrir para que essa importante e valorosa categoria possa voltar a pleitear a sua aposentadoria especial. Claro que devem ser levadas em conta as peculiaridades de cada caso concreto. Não basta ter trabalhado como vigilante e a atividade vai ser especial. Não, tem que se provar que no caso concreto havia uma condição de risco. Mas isso é possível. Se abriu as portas para que os segurados comprovem essa condição de risco nessa atividade e consigam ou reconhecer o tempo especial para depois transformar em tempo comum com acréscimo de 40%, ou então para buscarem a sua aposentadoria especial. Eu lhe pergunto, doutor Gustavo, aqui na minha rua, aqui na esquina da minha rua, tem um guarda que é pago pela vizinhança toda aqui, dá uma contribuição mensal para ele e ele recebe isso. Ele passa o dia inteiro sentado ali na cadeira dele e de noite ele faz a onda em todo o quarteirão aqui, e apita, e quando vê alguma coisa ele apita de novo. Esse tem direito também? A verdade, nesse caso, Machado, o que nós precisaríamos verificar antes de tudo é se esse trabalhador ele mantém um vínculo de emprego com alguém. Se alguém assina a carteira dele, qual é a vinculação desse trabalhador com o INSS? Ele é um empregado e se vincula ao INSS como empregado, ele é um autônomo, ele paga a contribuição, ele por conta dele, mas em tese, se este trabalhador está vinculado ao INSS, seja na condição de empregado, seja na condição de contribuinte individual, provado que essa atividade o expõe a uma condição de risco e sendo vigia, obviamente é uma situação que é um trabalho que o expõe a risco, porque ele está ali para vigiar, para proteger, essa atividade em tese pode ser reconhecida como uma atividade especial. Que bom, inclusive ele anda sem arma, ele só usa um cacetete, mas que coisa boa então, vai dar essa boa notícia para ele, porque eu tenho certeza que ele vai estar nos assistindo, porque está lá sentado na sua cadeirinha, fazendo a ronda na quadra. O senhor Marcelino, aqui de Porto Alegre, ele diz o seguinte, me aposentei no dia 30 de agosto de 2019, com um salário mínimo, com 63 anos de idade e 19 anos e um mês de contribuição. Tenho direito à revisão? Tem, doutor Gustavo? Senhor Marcelino, assim, considerando que o senhor se aposentou em 2019, está no prazo ainda para se postular à revisão. Agora, dizer se o senhor tem direito ou não a alguma modalidade de revisão, é impossível, sem conhecer o processo. Somente tem direito à revisão aquele segurado que teve uma aposentadoria mal concedida, ou porque não foi reconhecido um tempo de contribuição, ou porque o cálculo foi mal feito pelo INSS. Agora, para verificar se isso realmente aconteceu, nós precisamos ter acesso ao processo, né? Analisar o processo, analisar a carta de concessão da aposentadoria, e só então poder-se adizer se o benefício foi mal concedido ou não. Então, senhor Marcelino, eu lhe aconselho que o senhor pegue lá a cópia do seu processo, né? O senhor tendo uma senha, dá para baixar do próprio site do INSS, e aí que o senhor procure um advogado da sua confiança para que o colega, tendo acesso ao seu processo, possa então lhe responder se há alguma revisão a ser feita ou não. Tem outra pergunta aqui, doutora Luiz Gustavo, que é do Rodrigo, que mora na cidade de Osório. Trabalhei no sítio dos meus pais dos 14 aos 21 anos. Depois minha família mudou para a cidade e comecei a recolher o INSS. Ele, informalmente, né? Passou a recolher o INSS. Posso incluir esse tempo para a minha aposentadoria? Eu acho que ele quer saber se pode incluir o tempo de sítio lá, né? Importantíssima a pergunta do Rodrigo, é um tema que está também em foco atualmente. Bom, o tempo trabalhado no meio rural, em regime de economia familiar, ou seja, aquele trabalho no meio rural que se deu juntamente com a família, tendo ali no meio rural a única fonte de subsistência, esse tempo, desde que ele seja anterior ao ano de 1991, ele pode ser computado para fins de aposentadoria sem qualquer tipo de indenização ao INSS. Ou seja, tempo anterior a 91, laborado no meio rural, pode ser utilizado para fins de aposentadoria. Essa é a primeira informação. Segundo, a partir de que idade se pode computar o tempo rural? Durante muito tempo, se tinha como uma regra quase que, uma regra não escrita, digamos assim, que se poderia computar o tempo rural a partir do momento em que o segurado completou 12 anos de idade. E durante muito tempo, esse foi o entendimento, tempo rural se computava a partir dos 12 anos de idade. No entanto, no ano passado, em função de uma decisão judicial, o INSS foi obrigado a começar a computar tempo rural mesmo antes dos 12 anos de idade. a partir dos 7, 8 anos de idade, desde que exista a prova documental comprovando que a família laborava no meio rural. Então, atualmente, o entendimento que predomina, e até mesmo na via administrativa, é que o INSS deve computar tempo rural a partir dos 7 anos de idade. Então, todos os senhores que estão nos ouvindo, que têm origem lá no campo, desde que exista prova documental, é possível, sim, computar tempo rural a partir dos 7 anos de idade. O nosso telespectador, o Rodrigo, pergunta se ele pode computar dos 14 aos 21. Sim, pode, pode computar antes dos 14, como eu acabei de dizer. E pode computar até os 21? Depende. Como eu disse, o limite para computar tempo rural é o ano de 91. Se o Rodrigo completou 21 anos de idade depois do ano de 91, então ele não vai poder computar até os 21 anos. Ele pode computar até 91. E o período posterior, ele pode também computar, desde que ele pague uma indenização ao INSS. E aí o cálculo é um pouquinho complexo dessa indenização, mas se o Rodrigo procurar um advogado da sua confiança, certamente o colega vai explicar como é que funciona e vai até mesmo fazer o cálculo para mostrar para o Rodrigo. E aí o Rodrigo poderá decidir se vale a pena ou não indenizar, né, ou se ele vai buscar apenas o período rural anterior ao ano de 91. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem rápido mesmo. É só o tempo de tomar um golinho d'água, porque esse calor está brabo mesmo. Então a gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. As perguntas que vocês queiram fazer, que vocês tenham curiosidade ou tenham dúvidas, vocês podem mandar através do nosso e-mail, que está aí na tela. Já vamos colocando o e-mail aí para que vocês saibam certo. Podem mandar também através do WhatsApp ou então através de vídeo, né. Pega o telefone, coloca no horizontal e faz um vídeo perguntando aquilo que você quer saber. Tá bem? Esse programa é transmitido ao vivo pelo Facebook. O endereço também está aí na tela. E amanhã ou depois já está no YouTube também, para que vocês assistam. O endereço também está aí. Eu hoje estou conversando com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. E eu tenho uma pergunta que vem lá da cidade de Sapucaia do Sul, do senhor Oswaldo. O senhor Oswaldo diz o seguinte. Tenho 63 anos, um mês e 30 dias de idade. Não, um mês e 10 dias de idade. Tenho de INSS pago 34 anos, 3 meses e 15 dias. Gostaria de saber quanto tempo ainda falta para eu me aposentar. Falta muito ainda, doutor Gustavo? Olha, seu Oswaldo, no mínimo, no mínimo, mais 9 meses, para que o senhor feche os 35 anos de contribuição. Mas aí nós precisamos ver também quanto tempo exatamente o senhor tinha na data da reforma da Previdência, lá em novembro de 2019. Porque aí a gente pode, talvez, enquadrar o senhor em alguma das regras de transição que lhe beneficiem. Mas, em princípio, mais 9 meses é o mínimo de contribuição que o senhor precisa. Agora, seu Oswaldo, o senhor também poderia se informar e, quem sabe, fazer um planejamento previdenciário. Porque, veja bem, o senhor está próximo dos 65 anos de idade, quando, então, o senhor atingirá a idade para uma aposentadoria por idade. Então, o que o senhor deveria fazer, ao meu sentido, é começar a fazer cálculos para verificar o seguinte. Bem, qual é a melhor aposentadoria que está no meu horizonte? É uma aposentadoria por tempo de contribuição, numa regra de transição? Será que não é melhor eu aumentar um pouquinho a minha contribuição e me aposentar por idade aos 65? Como seria isso? Como eu poderia chegar? A que valor eu poderia chegar se eu fizesse dessa forma, se eu pagasse algumas contribuições a mais? Então, eu acho que, seu Oswaldo, o senhor está num momento adequado para começar a planejar o momento da sua aposentadoria. Procure um profissional que milite na área do direito previdenciário para que o profissional possa fazer todas as espécies de cálculos possíveis e aí, junto com o senhor, tomar uma decisão. porque talvez o senhor tenha aí pela frente uma grande oportunidade de uma bela aposentadoria. Faça esse planejamento previdenciário que vale a pena. A pergunta vem daqui da cidade de Porto Alegre mesmo, é a dona Verônica quem pergunta. Ela quer saber, é uma coisa muito simples, doutor, simples. Para o senhor deve ser bastante simples, para mim é simples de ler a pergunta. Essa dúvida da dona Verônica, por incrível que pareça, é a dúvida de muita gente. Certamente, certamente, muitos dos nossos telespectadores têm essa dúvida. Mas a solução é simples, sim. Qualquer cidadão pode, hoje, cadastrar uma senha no meu INSS. Meu INSS é um aplicativo e também é possível acessar através da internet, lá no site do INSS. Meu INSS, a pessoa cadastra uma senha e essa senha pode ser cadastrada lá pelo computador mesmo, lá no aplicativo, ou até mesmo através do fone 135, que é o fone da Previdência. Cadastrou a senha, a pessoa terá acesso ao Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ali estão anotados todos os ímpios de emprego, todas as contribuições que o segurado fez, seja como contribuinte individual ou autônomo, seja como contribuinte facultativo. E é uma forma muito importante de fiscalizar a situação, a sua própria situação. Daqui a pouco tem um cidadão que trabalha em uma empresa e a empresa assina a carteira, paga salário em dia, mas não está recolhendo a contribuição previdenciária. Como fiscalizar? Através do meu INSS. Ali, através do meu INSS, dona Verônica, a senhora terá acesso a todos os vínculos de emprego, poderá calcular quanto tempo de contribuição a senhora tem e mais, poderá verificar se todas as contribuições que deveriam estar ali registradas, efetivamente constam no cadastro. É uma forma importante de fiscalizar as suas contribuições previdenciárias e também as contribuições previdenciárias que estão a cargo do empregador. Eu não estou dizendo que a dona Verônica não sabe. Longe de mim estou dizendo uma coisa dessas. Mas se ela não souber usar ali o computador, entrar no INSS, pode pedir para uma filha, um filho, um moço. Essa rapaziada está com a cabeça limpa, limpinha, então sabe tudo de computador. Lá na casa do doutor Gustavo, a Lívia dá um show. Bom, vamos deixar para outra hora isso, porque não vou falar na Lívia agora, senão o doutor Luiz Gustavo fica muito emocionado. O seu Renato mora na cidade de Canoas. Fui casado durante 11 anos e minha mulher faleceu. Pergunto se tenho algum direito. Tem, doutor? Seu Renato, se a sua esposa contribuía para o INSS, ou se ela estava aposentada, o senhor tem direito à pensão por morte. Não há dúvida disso. E mesmo que a sua esposa, no momento do óbito, não estivesse contribuindo para o INSS, é bom o senhor verificar quando foi a última contribuição que ela fez ao INSS. Por quê? Existem algumas situações em que a pessoa, mesmo quando para de contribuir, ela continua protegida pelo sistema previdenciário. É o que nós, é o que a lei chama de período de graça. É um período que a pessoa, mesmo sem contribuir, continua protegida. De modo que se ficar doente, tem direito ao auxílio-doença. Se vier a falecer, o seu dependente terá direito à pensão por morte. Então, seu Renato, verifique a situação, procure um profissional da sua confiança, que milite na área do direito previdenciário, e busque a informação. E falando sobre o computador, bem rapidinho, Machado, vou contar uma história aqui, mas é muito rápida, que envolve a livre. Por favor. Esses dias eu precisei operar o meu celular, e eu não sabia exatamente como manejá-lo para encontrar uma determinada função. E aí o pessoal me disse, olha, é mais ou menos, mas eu sou um pouco chucro, eu confesso, né? E aí, não é que realmente a minha filha, com apenas cinco anos de idade, soube me dar o caminho de como fazer para colocar o meu celular no modo não perturbe? E assim eu consegui atender ao pedido da área técnica para a gente fazer a gravação com mais tranquilidade. Dito e feito, cinco anos de idade, já sabia operar o meu celular de uma forma melhor do que eu mesmo. É o que eu digo, não é? A gente está brincando com essas crianças, e essas crianças são assim, elas sabem muito, muito mesmo. Veja o exemplo da Lívia, para quem eu mando um beijo, eu era bem grande, para a Lívia que tem cinco anos e que ajudou o Dr. Gustavo a resolver um problema no celular dele. Que coisa boa. A dona Janete, aqui de Porto Alegre, ela que gostaria de saber se ela tem direito de revisão da vida toda. Ela se aposentou em 2 de fevereiro de 2016. Pois é, para falar da revisão da vida toda, eu preciso de um pouquinho mais de tempo. Vou tentar ser objetivo. Por favor. A revisão da vida toda, o que é isso? Bom, a partir de 1999, quando nós tivemos uma alteração legislativa no cálculo do valor dos benefícios, se estabeleceu que as aposentadorias concedidas a partir de 99, para aqueles segurados que se inscreveram até 99, que contribuíam para o INSS antes de 99, o cálculo seria feito com base numa média contributiva, que levaria em conta as contribuições desde julho de 94 até o momento da aposentadoria. Então, o período anterior a julho de 94, ele contaria como tempo de contribuição, mas não entraria no cálculo do valor da aposentadoria. Essa mesma lei, ela disse, bom, para aqueles segurados que ingressarem no sistema a partir de agora, a partir de 99, o cálculo da aposentadoria será feito com base em todas as contribuições que forem pagas. Por isso, contribuições da vida inteira, com base nas 80% maiores contribuições pagas a partir de 99. Doutor Gustavo, nós temos um minutinho só desse programa. Perfeito. Bom, e aí o que se discutiu? Aí alguns segurados, alguns segurados que já vinham contribuindo antes de 99, eles se perceberam o seguinte, mas espera um pouquinho, se no meu cálculo entrar as contribuições da minha vida inteira, mesmo aquelas contribuições anteriores a 94, eu poderei ter uma aposentadoria melhor. Essa é a revisão da vida toda. Mas para responder a pergunta da dona Janete, eu teria que fazer um cálculo, dona Janete. Então, eu lhe aconselho, procure um advogado da sua confiança, esse advogado terá acesso à sua carta de concessão de aposentadoria, e aí ele poderá fazer uma simulação e lhe dirá se a revisão da vida toda vale a pena no seu caso específico ou não. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, tive um prazer muito grande em recebê-lo aqui no programa, em ouvir as suas explicações sobre direitos previdenciários, que são sempre tão caros para todos nós. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado, dá um beijo grande na Nívia lá que eu mandei, e segunda-feira nós estaremos de volta aqui. vamos trazer mais um consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado, um bom final de semana, e até lá! Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti